Presidente, eu queria parabenizar todos os deputados dessa casa, os 40, inclusive os de esquerda, porque eu, sinceramente, achei que nós íamos encontrar resistência dessas questões de armas nas escolas, e muito pelo contrário, foram sensíveis e em nenhum momento isso foi colocado em discussão, dizer que escolas virariam bunkers, então foi muito bom e parabéns para todos os deputados dessa casa. E todos, assim que aconteceu, se sensibilizaram, era nítido, notório, e todos se propondo ideias, propostas, debatendo, e tudo é importante, tudo ajuda. Câmeras na escola ajudam, cerca elétrica, alarme, porta giratória, digital, tudo ajuda. Mas somente uma pessoa do bem armada é que pode parar um homem mal armado. Também quero parabenizar o deputado Massou, governador de Estado, que rapidamente deu a resposta que a sociedade precisava. Mesmo em meio a tanto descaso e irresponsabilidade do governo anterior, que, como dizia meu avô, raspou o tacho, penhorou o Estado para se reeleger e não conseguiu, não ganhou nem do PT em Santa Catarina. Tamanho a irresponsabilidade e incompetência do governo anterior. Parabéns ao Jorginho, que mesmo nesse momento de início de governo, sem dinheiro em caixa, não se furtou em fazer os investimentos necessários e dar essa resposta para a sociedade. E também não posso deixar de mencionar e lembrar os nossos guerreiros, que por anos serviram o Estado e doaram as suas vidas, e por muitas vezes são esquecidos pelo Estado. No governo passado, que foram estraçalhados, foi descontado 14% do seu Iprev, perderam a oportunidade do grau acima na sua aposentadoria, e agora, quando a gente precisa deles, eles são lembrados. Mas eu peço, encarecidamente, que esses guerreiros que vão fazer essa digna missão de proteger nossas crianças, que foram lembrados quando a gente precisou deles, que a gente lembre também que eles precisam da gente. Que Deus abençoe eles e que psicopatas, como aqueles da escola da creche de Saudades e da creche de Blumenau, não tenham a mesma sorte na próxima vez. Legenda Adriana Zanotto